Vamos, que o próximo passo é pra frente É mais resultado pra gente É confirmar 19, é na certeza, é 19 Vamos, que o nosso caminho está aberto E o trabalho já tá dando certo É confirmar 19, é na certeza, é 19 Com Agnaldo, pra ir em frente É 19, venha com a gente Com Agnaldo, pra ir em frente É 19, venha com a gente Com Agnaldo, nosso prefeito É 19, pra fazer bem feito Com Agnaldo, nosso prefeito É 19, pra fazer bem feito É voto pra confirmar, é pra continuar, é Agnaldo XIX